E aí galera, meu nome é Christian, sou um dos instrutores da Skydive Goituva, vou fazer um solto duplo agora com o Júlio. E aí garoto, beleza? Muito prazer, meu nome é Christian, eu fui o instrutor solteado e ia soltar com você. Fala pra galera aí, com quem você veio aí? Fala pra galera, vim com a Carol, com o Rafael, com o Júlio, com o Júlio, com o Júlio. Quem mais? Rafael, meu tio André, o Tati, o André, o Renato e o Júlio. E aí galera, é isso aí então, vamos preparar esse bi? Vamos, vamos. Demorou, vamos lá. E aí garoto, tira o pé no chão, tá decorando, decorando, mata a boca. E aí Tchau, tchau, tchau. Eu sou louco, eu sou louco Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer esse curso Com certeza É isso aí, baixa o óculos no pescoço, baixa A galera vê como você, ó Aê, vem Vamos, 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 vamos Animal, animal, animal Parabéns, garoto, é isso aí Vamos embora Vamos para a galera aí, como é que alguém tomou aqui em cima, cara Cara, eu aviso um animal, se tá livre pra caramba Visão 50 para animal Parabéns, cara Parabéns, valeu, galera Conta para a galera aí, como é que foi a experiência aí, cara Cara, sensação mais animal que eu tive, muita adrenalina Foi o recorrente para todo mundo isso aí Vale a pena? Vale muito a pena Superou as expectativas ou não? Superou, sim É isso aí, parabéns, Julião Obrigadão Aê, galera Vocês que estão assistindo a filmagem do meu amigo Julio aqui, ó Faça como ele, vem pra cá, vem saltar de paraguelas A Skydive Boituva é alegria, diversão e segurança É, nóis Parabéns, cara É isso aí Fיש Fiu Fiu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma